Produzida no Uruguai, a Ford Transit foi apresentada essa semana e já começa a ser vendida esse mês. Na versão de passageiros, a fábrica acelerou. A Ford apresentou essa semana a Transit, versão de passageiros que chega ao mercado brasileiro já nesse mês de outubro, como o primeiro produto da sua recém-criada divisão de veículos comerciais. O modelo traz tecnologias e equipamentos exclusivos e vem acompanhado de uma estrutura completa de vendas e pós-vendas. Com mais de 60 anos de tradição, a Transit chega ao Brasil com os mesmos atributos que a tornaram líder de vendas na Europa e nos Estados Unidos. Segundo a montadora, o modelo faz parte do Ford Pro, um ecossistema completo criado para oferecer máxima produtividade, com o melhor produto e o menor custo total de operação. A Ford Transit será oferecida inicialmente no modelo de passageiros ou minibus, com dois comprimentos e duas alturas, que somam cinco versões. Equipada com o motor mais potente e avançado da categoria, transmissão manual de seis velocidades e tração traseira, a Transit é referência em segurança, dirigibilidade e tecnologia. Entre outros equipamentos, é a única a vir com piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, auto start-stop, três modos de condução, volante multifuncional, estribo elétrico automático, cinto de segurança de três pontos para todos os passageiros e conexão USB nas cileiras. A van Ford também é a primeira a trazer conectividade de série, com o modem embarcado e o aplicativo Ford Pass, que aumenta a produtividade e agiliza os serviços. Agora produzida na América do Sul e validado pela engenharia brasileira, a Transit conta com uma estrutura completa de serviços pós-venda. Isso inclui, desde uma rede com mais de 100 concessionárias e cobertura nacional, novos depósitos de peças e serviços de atendimento ao cliente, até condições especiais de financiamento e parceiros modificadores certificados. A nova Transit é produzida no Uruguai, na nova fábrica construída pela Ford em parceria com a Nordex, seguindo padrões globais de qualidade. Para garantir sua adequação ao mercado brasileiro, o veículo passou por um extenso programa de desenvolvimento feito pela engenharia brasileira, que inclui mais de um milhão de quilômetros de testes usando a estrutura do campo de provas de Tatuí, em São Paulo. Ela é equipada com motor EcoBlue 2.0 turbo diesel, o mais moderno e tecnológico da Ford no segmento. Além de ter o maior torque de potência da categoria, 41,3 kgfm e 170 cv e baixo consumo, ele é o primeiro homologado no programa de emissões Proconv 7, Euro 6.